Eu estou aqui na Cadoj, é uma coordenadoria que presta a serviço de assistência judiciária gratuita, uma parceria entre a Prefeitura e a OAB. E tem como coordenador o advogado Fábio Solito. Doutor, como é que é estar hoje à frente da Cadoj? Me sinto muito honrado de estar à frente da Cadoj, principalmente em razão do pedido que foi feito pela atual diretoria da ordem para o prefeito. É a primeira vez que a ordem consegue indicar o coordenador da Cadoj. É um convênio que existe entre a Prefeitura e a ordem há mais de 20 anos. E, assim, muito feliz por estar exercendo essa atividade, além da advocacia, que eu continuo advogando, principalmente em razão da nomeação do pedido da ordem e da nomeação aceita pelo prefeito. E, doutor, eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente sobre qual é o trabalho que é realizado aqui. Na verdade, a gente faz atendimento de assistência judiciária gratuita, nos modos similares à da Defensoria. O cidadão procura o serviço e, na verdade, a gente também tem levado, através de alguns projetos da Secretaria de Cidadania, como Cidade Cidadã e a Sala de Cidadania, ele procura o serviço e a gente faz o atendimento, a orientação e o encaminhamento para um advogado através do convênio que a gente mantém. E quem é que pode estar prestando esse serviço? Na verdade, quem pode estar prestando esse serviço, basicamente, são pessoas com renda familiar de até 3 salários mínimos. A gente trata aqui de atender o hipossuficiente. Tem algumas situações de exclusão social, como, eventualmente, a deficiência física de alguém dentro da família, ou uma doença terminal, que, na verdade, dão a possibilidade de a gente fazer uma revisão e aumentar um pouquinho essa faixa. Mas, basicamente, as pessoas que ganham até 3 salários mínimos. Doutor, e a procura está grande já por esse serviço, na verdade? Na verdade, nós temos trabalhado bastante para aumentar o número de atendimentos. O secretário Marcelo Del Bolso tem dado essa possibilidade, através dos projetos de Sala de Cidadania e Cidade Cidadã. Para você ter ideia, Nathalie, agora, no mês de abril de 2013, nós tivemos já 234 atendimentos. E, na verdade, no ano de 2012, só para você fazer um comparativo, no mesmo mês, no mês cheio, nós tivemos 103 atendimentos e, no ano de 2011, 152 atendimentos. Então, nós temos buscado intensificar aí, levando o serviço ao cidadão.